É verdade que esta mão é a primeira vez Que eu estou aqui, Senhor, pra te pedir perdão Pois o fim que eu judei fazer não consegui Mas o mal que eu não queria cometi Me perdoe por quebrar nossa aliança Esquecei o meu destino que o ninja fez Vem e faz em mim de dor com a mudança Quebra o vaso, mas eu vou Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem E pra isso vou voltar e vou vencer Quero te honrar, Senhor, entrar distante Aceitar na minha vida o teu querer Traito no meu coração Comparava a boa idade Comparava o que eu quero Eu não venha É muito clara 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 Me enfei doido por quebrar nossa aliança Até esquecer de tudo que por mim já fez Vem e faz em mim de novo uma alcança Quebro o vaso, amazo o vaso Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem E pra isso vou lutar e vou vencer Quero te honrar, Senhor, a cada espécie Aceita pra mim, te abrindo, meu querido Eu quero ser melhor do que fui ontem Eu quero ser melhor do que fui ontem Eu quero ser melhor do que fui ontem Vem e parafer e comer Quero te honrar, Senhor, a cada espécie É melhor do que fui ontem E tão tão além do que fui ontem Eu quero ser melhor do que fui ontem Para tudo a mim, Senhor, eu não peguei. Para tudo a ti, Senhor, eu não peguei.